O sonho de Luffy é ser o mais livre do mundo, o rei dos piratas, mas e quando descobrimos que há algo a mais e que ser rei dos piratas é apenas o caminho para o final do seu sonho? Em uma das maiores reviravoltas de todo One Piece, ficamos sabendo que o sonho de Luffy ainda é um completo mistério, mas e se eu disser pra vocês que ele já foi revelado? Então pergunto, quero saber qual é o verdadeiro sonho de Luffy? Então se liga que eu vou falar nisso, agora! Fala galera, eu vou do Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosos, a gente vê o One Piece 1088, um dos melhores episódios de toda a série, porque temos uma das maiores reviravoltas dele, o sonho de Luffy não é ser apenas rei dos piratas, o mais livre, não, isso é apenas um caminho, e o sonho final dele é outra coisa, algo a mais que eu acho que já foi revelado e eu posso provar pra vocês. Assiste até o final desse vídeo, porque você vai sair daqui concordando comigo qual é o verdadeiro sonho de Luffy, não é dar a maior festa do mundo, não é comprar o mundo, não, é outra coisa. Então assiste aí, se você é novo no canal, curte o vídeo aí, se você gostar eu peço pra você se inscrever, agora se você já é da pior geração, faz o que? Se pára o like pro canal e força pra esse vídeo, agora com vocês tudo sobre One Piece 1088. Então lá meus amigos, nosso episódio ele já abre com algumas revelações, porque ficamos sabendo que o herói da marinha, Kobe, de certa forma, acabou fazendo um favor a ninguém mais, ninguém menos que o próprio Barba Negra lá no incidente do Porto Rochoso. Graças a Kobe, Barba Negra conseguiu derrotar o Shoku e se tornar o chefe da Ilha dos Piratas. O Shoku é um ex-tripulante dos Rocks e parece que ele era líder da Ilha dos Piratas antes do Barba Negra. Eu sempre fui curioso sobre o incidente do Porto Rochoso. Pra quem não se lembra, foi um incidente que acabou sendo perpetrado pelo Lau durante o Timeskip. E foi como o Lau conseguiu os 100 corações para se tornar um Shichibukai. E como Kobe protegeu algumas pessoas durante esse incidente, ele acabou ficando conhecido como um herói. Tichi tenta negociar com o Bo Hancock pra despetrificar seus aliados, mas chega a conclusão de que se ele soltar a Imperatriz, ela vai trair ele, então ele decide matá-la. Isso é muito legal porque mostra como Barba Negra não se importa com seus companheiros de tripulação. Pra ele importa sua vida e isso é uma visão bem legal quando comparada com a do Luffy. Mas antes que possa fazer algo, Tichi sente alguém com um haki muito poderoso chegando na ilha. Era a Lenda dos Mares, meu personagem favorito dessa semana, o Rei das Trevas Silvers, Ray Lee. E que cena épica, meus amigos! Ray Lee chamando Barba Negra, um Yon Cold, aprendiz do Barba Branca. É demais, é muito insano. O quanto os piratas do Roger, tem essa presença que ninguém mais possui na série. Shanks e Martin Ford foi insano. E agora temos essa repetição com a cena de Ray Lee fazendo Barba Negra recuar apenas pelo seu renome. Ray Lee vs Barba Negra é um confronto que eu não esperaria nunca ver. Um dos vivos mais fortes da velha geração, confirmado sem uma Akuma no Mi. E também é muito legal que Ray Lee é um dos poucos homens respeitados e aceitos pelas Amazonas. Então após escutar que os senhores da guerra foram abolidos, ele veio justamente para a ilha de Boa Hancock e auxílio das Amazonas. Nunca subestime o Rei das Trevas. De volta a Amazon Lily, já no presente, vemos que Ray Lee não chegou à ilha sozinho e sim com Shaq, a sua esposa. E é onde descobrimos também a identidade real da Shaq. Ela já foi uma imperatriz no passado e faz total sentido. Ela se chama Shakuyako, que se traduz como Peônia. Em Amazon Lily, todas as mulheres têm nomes de flores. Muito legal isso. Ela também foi afetada pela doença do amor. E é por isso que Ray Lee é bem-vindo na ilha das Amazonas. A cena termina aqui com um navio da marinha relatando o que aconteceu ali no final do incidente de Amazon Lily. Kobe, o herói do incidente do Porto Rochoso, foi sequestrado pelo Yonkou Barba Negra e a sua tripulação pirata. A situação de Kobe atualmente é desconhecida. Mudamos então para o Thousand Sunny. Luffy braveja com todos dizendo que as notícias de Sabo matando o Rei Cobra de Arabasta nunca poderiam ser verdadeiras, ao qual Nico Robin concorda plenamente. O Exército Revolucionário sempre esteve atrás dos nobres mundiais e não dos reis. E o Luffy quer ir para Arabasta agora mesmo, ao qual o Zoro tenta pôr um pouco de lucidez nas falas aqui do Luffy porque o Cobra já está morto e a Vivi foi vista pela última vez em Mary Joyce. E o Luffy, o que ele faz? Para, pensa, reflete. Não, ele quer ir para Mary Joyce. Fase dos maiores inimigos do mundo. Isso aqui é muito bom, galera. Nunca vimos o Luffy dizer para voltar em sua jornada. Lembrem, quando o Sabo sumiu e começou a rodar as teorias de uma nova Mario de Ford 2.0, do Luffy voltar para ajudar, isto seria impossível porque o Luffy narrativamente tem a sua jornada sempre para frente e não voltando. Mas é legal ver o autor flertar com isso, colocar que o Luffy começa a mirar um inimigo natural do mundo e que voltar para Mary Joyce acaba sendo meio que prenunciado quando ele achar o tesouro One Piece. Eu espero que o Luffy faça isso sim depois de chegar na última ilha. Vemos então que o Caribou estava dentro de um barril acorrentado e ele escutou toda essa conversa. E por que ele está ali? Você se pergunta. Porque lá em Wano o Luffy prometeu dar uma carona para o Caribou, mas colocou ele dentro de um barril concorrentado. Muito legal. É uma jogada inteligente, né? Porque com essa Akuma no Mi do Caribou, ela é meio perigosa dentro do navio porque ele poderia se esgueirar para qualquer parte da tripulação. Então o Luffy de alguma forma cumpriu a sua promessa. Após isso temos mais uma cena engraçada do Zoro que para encerrar de vez o assunto do Luffy ir atrás de Sabe e Vivi o faz lembrar do que o Luffy disse sobre o Ace. Que o Ace tinha sua própria aventura para viver e o Zoro termina dizendo que Vivi é uma mulher muito forte. Se surgir uma oportunidade, eles certamente vão partir para ajudar. Mas por hora, que parem de ser chatos. Eu gostei do Zorão aqui fazendo um papel de primeiro imediato. Lembrando que esse cargo não existe dentro do bando, mas o Zoro é o primeiro imediato campeão do povo. E aqui ele lida assim como se fosse um primeiro imediato de um navio sério. Obviamente que a tripulação não gostou nada e xingou o Zorão por isso. Nico Robin continua então nos dizendo que tantas coisas aconteceram enquanto eles estavam no País de Oano. E essas mudanças não param por aí. Porque abolir o sistema dos Sete Senhores da Guerra basicamente significa que agora eles estão deixando piratas desse calibre Correrem soltos pelo mundo e no final isso trouxe o estabelecimento da Cross Guild e o nascimento de um outro imperador do mar, Buggy o Palhaça Estrela. Ela então diz a Luffy que tem outros nomes que podem lhe ser interessantes no jornal, mas Luffy deixa para ela interpretar as coisas. E aqui certamente deve estar falando do incidente do Capitão Kobe que vimos no início do episódio. São nomes que Luffy conhece. Bo Hancock, Ray Lee, Barba Negra e Oda guardou essa informação do Luffy para poder construir algo maior mais à frente. Após isso temos uma cena que pode parecer corriqueira, mas que na minha humilde opinião é uma das cenas mais legais de toda a série. É o Luffy revelando o verdadeiro sonho dele para sua tripulação pela primeira vez e isso é completamente insano. Eu diria que é o maior plot twist relacionado ao personagem Luffy de toda a construção que a série de One Piece já fez. Porque ser rei dos piratas não é o seu sonho, é apenas um caminho para ele realizar o final dele. Ou seja, não sabemos o real objetivo do protagonista depois de quase 30 anos. Mas qual é o sonho do Luffy? Olha, eu acho que eu sei, mas vou ter que fazer uma coisa que eu não gosto muito nos vídeos do anime que é entrar em spoilers do mangá. Se você quer saber o que é, continua aqui comigo. Se você não quer spoiler do mangá, deixa o like aí no vídeo e pode fechar, tá? Aviso dado? Vamos lá. Vemos que as reações do bando são bem diferentes. O Brook parece animado, a Nami não fica muito chocada porque já esperava isso do Luffy. Sabe que o Luffy é bem simples aqui nas suas concepções de ideias. O Sanji achou o Deveras engraçado. O Chopper ficou encantado, achou que é uma boa ideia. Frank também diz que é incrível. Zoridinbe chocados, mas sabendo que vindo isso do Luffy não é uma ideia tão absurda. E o Soap negativo como sempre a qualquer ideia. Qualquer ideia. Primeiro de tudo precisamos conectar algumas coisas aqui. O que é o sonho do Luffy? Primeiro, Roger compartilha o mesmo sonho. O sonho do Luffy, ele é infantil porque Sabo e Ace riram dele. A tripulação de Roger inicialmente também riu desse sonho. Mas ouvir Luffy dizer as mesmas palavras fez Shanks chorar e convencer Ray Lee de que Luffy era a pessoa que eles estavam esperando porque ele dizia as mesmas coisas que o seu capitão. Foi chocante para a tripulação escutar, mas também de alguma forma totalmente de acordo com o personagem do Luffy. E definitivamente é muito difícil de se conseguir porque mesmo que ele se torne o rei dos piratas, é só um caminho para ele realizar isso. Quais são as teorias mais populares do sonho do Luffy? Algo sobre o Luffy querer ser a pessoa mais livre do mundo. Ou o Luffy querendo libertar a todos. Luffy querendo dar a maior festa de todos os tempos. Uma festa mundial. O Luffy querendo realizar o sonho do mundo inteiro. Luffy querendo derrubar o governo mundial. Luffy querendo destruir a Red Line. Essas são sem dúvidas as teorias mais famosas e debatidas. E claro que tem uma bem recente que eu particularmente gosto bastante dela. Que é o sonho do Luffy querendo comprar o mundo inteiro. Porque se você pegar os rascunhos originais das falas do Roger na execução, uma fala foi excluída. E nela ele dizia que seu tesouro poderia comprar o mundo. E temos também essa cena aqui com o Gaimon. Onde o Luffy diz que vai fazer isso mesmo. Vai comprar o mundo. Mas assim, agora eu creio que eu sei qual é o sonho final. Todas essas teorias por uma razão ou outra. Simplesmente não se encaixam. Luffy querer tornar todos livres parece muito adulto. Eu acho difícil imaginar alguém rir disso. Parece muito idealista para o Luffy. E realmente não é nada infantil. Considerando que ele teve essa ideia como criança. Sim, o Luffy adora festas. E é por isso que ele sempre dá uma no final de cada arco. Mas é exatamente por isso que esse sonho seria repetitivo. Uma festa mundial não é tão especial. E as pessoas não ririam tanto dessa ideia. E convenhamos galera. Nós vemos bastante disso na série. Inclusive o próprio autor já afirmou. Que sim, vai ter uma festa no final da série. Luffy comprar o mundo inteiro. Era a minha teoria favorita. Mas parando para pensar, sou estranho. Sou muito estranho. O que o Luffy vai fazer ao comprar o mundo? Qual o objetivo dele de fazer isso? Podem notar que algo não combina muito bem com essa ideia. Porque no final estaremos perdendo o real motivo de porque ele iria comprar o mundo inteiro. Quantas teorias dele se livrar do governo mundial. Ou tornar sonhos em realidade das pessoas do mundo. Embora o Luffy verdadeiramente adulto queira fazer com que seus amigos realizem os seus sonhos junto com o seu. E é verdade que ele odeia o governo mundial como evidenciado nesse episódio. Por que as pessoas ririam disso? Percebem como tem coisas que não batem? E é por isso que eu acho que o sonho do Luffy é algo completamente diferente de todas essas teorias. E a resposta acabou vindo recentemente pelo mangá. Primeiro de tudo, qual a fala mais icônica do Barba Negra na série? O sonho dos homens não tem fim. E o que o Luffy diz aqui? Que esse é o final do seu sonho. Percebem os opostos aqui? A fala do Barba Negra vai contra o que o Luffy sonha. E por isso que o Luffy fica tão sério. Quando o Barba Negra fala sobre sonhos. A interação deles ainda é uma das maiores de todo o Ampice. E o que torna essa interação tão especial e interessante. É porque Luffy e Barba Negra tem um entendimento mútuo do que querem dizer com o final dos sonhos dos homens. Luffy e Barba Negra são duas faces da mesma moeda. Eles são iguais, mas de alguma forma opostos. Eu acho que a razão pela qual o Luffy fica tão sério toda vez que o Barba Negra fala com ele sobre sonhos. É porque o sonho do Barba Negra é na verdade o mesmo que o do Luffy. Mas também de alguma forma completamente oposto do que o Luffy deseja. Então pensem o seguinte. Luffy, Barba Negra e Roger compartilham o mesmo sonho. Mas o sonho do Barba Negra também não se encaixa exatamente na visão do Roger. Por isso ele não é o D que o Roger estava esperando. Enquanto o Luffy, sim, é a pessoa que Roger espera. Então qual poderia ser o sonho que Luffy, Roger e Barba Negra compartilham. Mas que também é infantil, idiota, impossível de alcançar. Um sonho comum deles é fazer os piratas realmente populares em todo o mundo. Nos últimos capítulos do mangá. Peguem essa cena aqui. O pai do Kuma menciona o ato de Nika de libertar escravos e conduzi-los ao mar. E aqueles que vivem nos mares são piratas. Significa, galera, que o desejo da liberdade de Nika é uma vida nos mares como piratas. Refletindo a ambição de Luffy de se tornar rei dos piratas. A pessoa mais livre. Então isto, sim, pode confirmar a teoria do sonho real do Luffy. Que é que todos no mundo desejem se tornar piratas. Porque, olha só, atende a todos os critérios. É algo que uma criança diria também algo relativamente impossível. Mesmo se você for o rei dos piratas. É algo que certamente o sábio e o Ace ririam depois de compartilharem os seus sonhos relacionados à pirataria. E também faz muito sentido que o Roger acabe sendo ridicularizado por ter essa ideia. Só que o Shanks riu quando o Luffy diz isso. Mas também chorou. Porque era exatamente a mesma coisa que o Roger queria. E ainda falando em Shanks. Eu creio que o desejo do Shanks de uma nova era. Porque ele tem seus próprios objetivos conforme confirmado pelo autor. Ele está tentando realizar também o sonho do Roger. E também creio que é algo que o Barba Negra, nesse ponto, também deseja. Mas vamos falar um pouquinho do Barba Negra aqui. Um dos sonhos do Barba Negra também era tornar a Ilha Pirata um reino oficialmente reconhecido pelo governo mundial. E muitas pessoas ficaram confusas com esse desejo do Barba Negra exigindo algo tão trivial. Como isso poderia ajudar em alguma coisa? Mas se você considerar que o verdadeiro sonho do Barba Negra pode ser o que eu acabei de dizer sobre todo se tornando pirata. É apenas um passo para essa realização e faz muito sentido para o quadro geral. Porque o mundo pirata tornaria Ratnozu o centro dele. E faz total sentido porque Barba Negra é visto como aquela pessoa errada para o sonho de Roger. Porque ele é, na verdade, o pior tipo de pirata que existe. Ele é diferente do Luffy e do que Roger entendem, do que os piratas realmente são. E essa ideia também remete a um conceito que o Oda introduziu no piloto The One Piece chamado Romance Dawn. O protótipo inicial, onde ali os piratas eram divididos em duas facções pelos mares. Os Pissiman, piratas em certo ponto bondosos. E os morganeiros, piratas caóticos e maus. O sonho do Luffy nesse protótipo é se tornar um Pissiman, um bom pirata. Agora olhem a cena do Luffy, Ace e Sabo quando eles estão gritando os seus sonhos. Tanto o Ace quanto o Sabo dizem que querem ser piratas. Só que o Ace continua divagando sobre como ele não se importa que as pessoas não aprovem ou que odeiem ele. Ele não se importa que as pessoas pensem que ele é um vilão. Então o Luffy logo na sequência diz, ok, então eu vou e não temos o final da frase. Mas eu tenho certeza que o Luffy complementou aqui os sonhos dos seus irmãos. E eu creio que seria muito, muito apropriado que o Luffy dissesse isso além do sonho de Ace. Após ele dizer que os piratas são mal vistos. Ainda faz sentido que o Ace risse dele porque é claro que ele acharia essa ideia bem absurda. Com todas as outras teorias, eu nunca achei certo que as pessoas esquecessem que o Luffy quer acima de tudo ser um pirata. E deixassem sempre de fora que ser pirata é essencial para a realização do seu sonho. Todos decidiram se tornar piratas por conta dos seus sonhos. A sua tripulação inteira está em busca dos seus sonhos. Mas a maioria das teorias do sonho final, por algum motivo, deixa de lado ou esquece que o Luffy quer ser pirata no final das contas. Eu não vou longe em dizer que é bem possível que os piratas fossem bem populares durante o século perdido. E Joy Boy poderia ser a personificação disso. O primeiro rei pirata. O Luffy disse explicitamente que não quer ser apreciado como um herói. Os piratas não compartilham a carne. E eu acabei pensando bastante sobre o que todo garoto do mundo quer ser. E o que me vem à mente é que, de fato, todo garoto sonha em ser um herói. Mas o Luffy afirmou explicitamente que não gosta de heróis. Por quê? Porque ele acha que os piratas são mais legais. Ele quer que os piratas sejam legais e não heróis. Tudo se resume à sua primeira interação com Shanks. Onde ele pensou que o Shanks era totalmente idiota por não se defender dos bandidos da montanha. Antes de Shanks, o Luffy seria o típico garoto que admira heróis e pessoas que defendem a si mesmo e aos outros. Mas depois de Shanks, ele acha que os piratas são uma coisa além disso. Eles estão acima de ser herói. E é por isso que o Luffy quer que as pessoas gostem dos piratas para serem livres, não heróis. Roger desejava fazer isso. Mas depois de sua execução, muitos anos, quando o Luffy e esse sábado querem se tornar piratas, o mundo ainda odeia piratas. Eles ainda são desprezados. Ou seja, o seu sonho não se realizou e o Luffy herdou essa vontade. Roger começou isso e Luffy vai cumprir o propósito herdado. Daí porque Luffy é o homem que Roger está esperando, enquanto Barba Negra não. Luffy refaz as alianças do século perdido nessa era para trazer a era de Joy Boy novamente para os mares. E eu gosto que a ideia do sonho de Luffy e Barba Negra sejam as mesmas, mas com uma interpretação diferente e oposta. Barba Negra também quer isso, quer que os sonhos não tenham fim, mas com uma intenção mais maliciosa. Ele quer fazer com que todos sejam piratas, livres para fazer o que quiserem. Só que seria um mundo caótico. E Luffy quer fazer todo mundo ser um pirata, porque o Luffy estaria igualando a pirataria à liberdade e pensando algo como por que nem todo mundo iria querer ser um pirata quando essa é a coisa mais engraçada e divertida que existe. Então o sonho do Luffy meio que já foi revelado. Levar todos em direção ao mar para viverem suas próprias aventuras e serem livres à sua própria maneira. Interessante essa ideia, né galera? De que o sonho do Luffy é tornar o mundo inteiro um mundo pirata. E volta muito nessa coisa dos morganeiros e dos peace men. Inclusive Bucaneiro acabou entrando aqui como uma espécie de referência também aos morganeiros desses protótipos de One Piece. E faz muito sentido porque ela preenche todas as lacunas. Apesar das outras teorias de uma festa no final, de comprar o mundo, de livrar todo mundo, de realizar os sonhos sempre tem uma coisa que falta em relação ao movimento do Luffy. Ele precisa ser rei dos piratas para realizar o sonho final dele. E se tornando o rei dos piratas, ele quer mostrar ao mundo o que é realmente ser um pirata. Trazendo todas as pessoas para o mar para ser livre à sua própria maneira. Eu gosto dessa ideia e por enquanto é minha ideia favorita do sonho final do Luffy. Ainda mais com a fala do pai do Kuma lá pelo mangá. E você, o que acha que é o sonho final do Luffy? Tem alguma teoria diferente dessa? Compartilha aqui, deixa suas ideias e deixa o like se gostou desse vídeo. Até a próxima, valeu por assistir. Fui! 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 Obrigado.